ó, mas a gente no interior nunca tá só, olha pra aqui, olha, querendo comer minha jaca, filha, hum, agora a gente tem sossego, um negócio desse, né, nem uma jaca a gente pode comer cegado mais, isso é que nem gato, rouba do prato, viu, ó, comei mais eu aqui, coisa boa, perante a lei eu acho que é errado isso, pode não, você tá apreciando uma jaca, né, aí quando você pensa chega essas criaturas enchendo o saco, não é perturbando, mas é assim mesmo, eu não ligo não, é parte da natureza, né, Deus cria pra nós todos, né, deixa pra lá, né, aí tem mais, tem mais visitante chegando aí, viu, vai, vou sair até de perto, tô fora,